Agora, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Vou falar um pouquinho da linguagem do profeta, para eu poder falar algo especial aqui para vocês. A linguagem do profeta é o que confunde muita gente. Como a linguagem do filho do homem confundia muita gente, inclusive seus discípulos. Dá uma olhada nessa passagem aqui. Jesus disse, Lázaro dorme. Agora, quando ele retornou, finalmente ele disse, Lázaro dorme. É assim que ele conhecia. Essa é a linguagem dele, de Jesus. Mas os discípulos diziam, mas se ele está dormindo, então ele está descansando, então ele está bem. Porque já tinha sido dada a notícia para eles que Lázaro não estava bem. Aí Jesus disse assim, Lázaro está dormindo. Ele falou, que maravilha, mestre. Se ele está dormindo é porque ele está se recuperando. Aí ele teve que usar a linguagem deles. Ele está morto. E por amor de vós, fico feliz que eu não estava lá, mas eu irei lá para lhe despertar. Linguagem dele. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Porque é o seguinte, meus amados. Você tem que ser honesto. Você tem que falar tudo que o profeta falou. Tanto aquilo que você não concorda, quanto aquilo que você concorda. Aí você é um justo juiz. Eu não vou esconder as coisas que o profeta falou, como eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu vou falar a outra parte também. Nós temos que engolir tudo. Nós temos que engolir tudo. Isso é justiça. É engolir, irmão, aquilo que nós não gostamos. Isso é ser justo. As partes que nós não gostamos e as partes que nós não entendemos. Vamos engolir. Olha isso aqui que o profeta vai dizer. O profeta vai dizer para nós que a imagem da besta é a virginécia. Peraí, 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 irmão. Aquela imagem da besta que fala como o dragão é a virginécia foi isso que ele disse. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Olha aí. Agora, judaísmo e romanismo e protestantismo, isto é, as virginécias, se consolidarão juntas na forma da federação de igrejas. E será como Jesus disse em Mateus 24, em Apocalipse 13, 4. E engana todos que habitam sobre a terra através daqueles milagres que ele tinha poder de fazer. Consolidar essas igrejas, estas igrejas, a sua vista. Dizendo, na vista da besta, dizendo àqueles que habitam sobre a terra, que deveriam fazer uma imagem à besta que teve a ferida mortal pela espada, mas viveu. O que o profeta disse para nós? Que os protestantes que trazem a imagem da besta são as virgens nécias. Peraí. Não, mas ele fala coisa pior do que isso. Está preparado? Olha isso aí, dá uma olhada. E quando a virgem nécia saiu, que já tinha recebido a marca da besta, Você diz, marca da besta irmão Brana? Isto mesmo. Certamente. Caim também recebeu a marca e saiu. O que foi isto? Quando a igreja batista, quando a igreja pentecostal, quando a igreja presbiteriana tomou uma marca da besta ao invés de receber o Espírito Santo, eles saíram de Deus e fizeram uma organização. O que eles fizeram? Tomaram uma falsa esposa, uma falsa esposa do mundo, trouxeram Jezabéis pintadas para dentro de tudo mais, com cabelo curto e vestindo shorts e saias, e de uma moda de Hollywood, e pregadores saíram aceitando eles, diáconos com duas ou três esposas e reticências. Mombrana está dizendo para nós aqui que as virgens nécias já receberam a marca da besta. Meu Deus do céu! Usando shorts e por aí vai. Está me soando meio que a esposa de Ló. Está me soando meio que a esposa de Ló. Mas eu não acho que na linguagem de Deus, estas são as virgens nécias. Mas na linguagem denominacional, estas são as virgens nécias. Na linguagem denominacional, estas seriam as virgens nécias. Mas na linguagem de Deus, é um outro grupo. As virgens nécias é um outro grupo. Ele está dizendo que receberam a marca da besta. Não é isso que a Bíblia diz que as virgens nécias acontecem com elas. Dá uma olhada aqui em Apocalipse 15, 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus. Ninguém aceitou marca nenhuma. Agora, se você não entende a linguagem do profeta, você se perde tudo na curva. Passa reto, toma a carreta, a carga perde, igual aquele navio que Paulo estava. Não sobrou nada. Porque não ouviu o que ele dizia. Aí você diz, mas quem disse que Apocalipse 15, 2, são as virgens nécias? O profeta. Leia aí. Agora, em Apocalipse 15, o remanescente da semente da mulher, os quais eram os santos da tribulação, que passaram pela tribulação, foram encontrados neste mar de vidro. Estava cheio de fogo, sangue, chamas vermelhas lambendo o fogo de Deus. Eles haviam alcançado vitória sobre a besta, Roma, e sobre o seu número, e a letra do seu número e sobre a sua imagem, confederação de igrejas, e tinham saído. Os santos da tribulação é o remanescente da semente da mulher. Está vendo? Não é isso? Agora, vamos falar um pouquinho mais dessa linguagem do profeta. Dá uma olhada aí. Está preparado? Jesus não disse que as virgens saíram para se encontrar com Cristo? Algumas delas dormiram na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima vigília. Mas na sétima vigília, então, surgiu o som. Eis que o noivo vem. Saí para o encontrar. E aqueles que dormiam despertaram. Até lá atrás na era, até Pentecoste, despertaram. Está vendo? Desde a sétima era, a sétima era da igreja, até lá atrás despertaram. E essas que estavam nesta era da igreja, vivas, foram transformadas. E elas entraram. E bem na hora que elas entraram, as virgens néssias vieram e disseram, queremos comprar um pouco do seu óleo. Mas elas disseram, só temos suficiente para nós. Vá até os que o vendem. E enquanto elas estavam tentando receber esse óleo, o noivo veio. Nunca houve um tempo na história em que os episcopais, batistas, metodistas, presbiterianos, os jornais estão cheios disso. Os jornais religiosos estão louvando a Deus que essas virgens néssias... Olha o que os jornais estão chamando de virgens néssias. Os jornais religiosos estão louvando a Deus que essas virgens néssias agora estão tentando receber o Pentecoste, tentando receber o Espírito Santo. E será que as pessoas percebem que isso não acontecerá de acordo com a palavra de Deus? Enquanto elas estavam tentando retornar, o noivo veio e levou a sua noiva embora. E elas foram lançadas nas trevas exteriores para o juízo, porque rejeitaram seu convite. Todos foram convidados. Deus em cada era enviou sua luz e ela tem sido rejeitada. E agora, hoje não é diferente dos outros dias de rejeitar o dia da visitação. Quando Deus está fazendo uma visita à igreja e ao povo, receba isto então. Não protele até o próximo ano, até o próximo avivamento. Esta é a hora. Hoje é o dia de salvação. E lembre-se, Deus nunca enviou uma mensagem em qualquer dia que ele não a tenha vindicado com o sobrenatural. Jesus mesmo disse, se eu não faço as obras de meu pai, então não creiais em mim. Mas se eu faço as obras, creiais nas obras, se não puder crer em mim. E quando você vê isso claramente manifestado, agora, o tempo tem chegado que ela... De quem ele está falando? Virginécia. Agora, o tempo tem chegado que ela rejeita isto. Então, ela é furada na sua orelha com uma sovela e ela nunca ouvirá isto. Agora, ela toma para si mesma a confederação das igrejas para ir direto e tomar a marca da besta. É um perigo muito grande nós não entendermos a linguagem do profeta. A hora que ele está usando a linguagem dos denominacionais para falar com os denominacionais, e a hora que ele está usando a linguagem de Cristo para falar com aqueles que são de Cristo. Você entendeu? Então, olha, essas virgens nécias, essas virgens nécias que o jornal chamava de virginécia, que lá talvez o Livelli chamava de virginécia, talvez os demais pregadores chamavam de virginécia, não era virginécia. Mas o profeta... Tá bom. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, as virgens nécias, as virgens nécias às quais vocês estão se referindo, de Shortes, de Isabel, isso não é virginécia, irmão? Isso é esposa de Ló. Virgensia é real, é Ló. Ai meu Deus do céu.